Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o Tupan Futebol Clube. Estamos recebendo o vereador Walter Moreno Ponhozzi, o atual técnico Tupanzinho e a Fabiane Biso, presidente do time. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre os preparativos do time, as metas, objetivos e a situação atual do Tupan, que está aí na ponta do campeonato, disputando os primeiros lugares e com grandes chances de passar para a próxima fase. Agora nós vamos entender um pouco de que maneira o time se mantém, as dificuldades e o apoio que a sociedade itupaense pode oferecer para que o nosso time consiga fazer um bom trabalho dentro do campeonato. Walter, no primeiro bloco você falou dessa questão extracampo, que é o que ajuda a manter o time em boas condições. É, foi o que nós falamos, a parte, na verdade, eu estava falando com o Gilson agora, é sobre a questão do trabalho extracampo. Então, de repente, até na hora do jogo, o jogo que está acontecendo, ele falava para mim aqui que a correria é imensa, porque você tem que cuidar de várias coisas e, na verdade, a parte que mais dificulta é a questão financeira, como foi falado pelo Tupanzinho aqui também, pela Fabiane, a gente sabe disso. Então, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão de quando você passa de divisão, você vai para uma divisão, sobe para outra, quanto você consegue receber, se tem uma diferença que você recebe, a importância disso para nós. E isso tudo depende do hoje, não é do amanhã, porque para você passar de uma fase para outra, você tem que ter uma estrutura para isso. Então, nós vimos aí, pô, temos aí uma diretoria que ama o esporte, porque se não amasse, tinha largado. Temos um técnico que é conhecedor, jogador, foi jogador e ainda brinca bem com o Tupanzinho, foi vereador comigo na Câmara, ele conhece o trabalho legislativo, eu falo da questão política, porque passa pela política. Porque todo dia nós estávamos conversando, poxa vida, nós temos a Cozinha Piloto que faz 12 mil refeições ao dia, o que custa ajudar? Ah, mas esbarra numa lei, esbarra numa outra lei. Mas quando quer faz, a gente sabe disso, quando quer faz. Agora, não podemos ficar toda hora que você vai conversar, pedir, esbarra no não, não, sem sair. Eu posso falar não e eu posso ver o que eu consigo fazer. Então, o que nós pedimos também para o poder público, porque aí não é o legislativo, aí já vem do executivo, é que quando for falar um não, só se for na última instância. Mas vamos ver o que posso fazer, vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui. Por quê? Porque você tendo esporte, você tem saúde, você tem diversão para a pessoa que vai lá. E além do mais, que o profissional que está aí, ele que é a base de todas as outras categorias. Se tem uma diretoria aqui, que tem um profissional, mas tem toda a base que ele está vindo. Bom, isso é o primeiro ponto que a gente vê. E depois, como foi falado, a questão financeira é igual na sua casa, na minha empresa, na sua casa, qualquer um. Você tem a cabeça boa, mas se tiver ali, eu tenho que pagar amanhã X, eu não tenho. Eu já tenho uma questão vencida, eu não tenho. Quem que consegue trabalhar? Agora, você imagina, a pessoa tem que cuidar do campo, tem que cuidar de vestiário, tem que cuidar de jogador, tem que cuidar da parte, não tem cabeça focada ali. O técnico do Pãozinho, eu sei que eles deixam, praticamente, tentam deixar ele a par disso, mas no mesmo tempo não dá para tudo, porque ele tem que saber do que acontece. E aí você tem que treinar, você tem que ter cabeça para conversar com os jogadores, que também começam a saber dos problemas financeiros, que não tem outro jeito. Isso tudo vem atrapalhando. Então, nós, como poder público, nós temos que ajudar mais, nós temos que colaborar mais. porque é um esporte sadio, é um esporte que nós estamos aí, Tupã é apaixonado, o Tupã é apaixonado pelo Tupã Futebol Clube, né? Então, é isso que a gente gostaria de pedir, não só ao prefeito, claro, mais ao prefeito, mas também à população de Tupã. Colabore um pouquinho mais com o Tupã. Quando esse pessoal for bater nas empresas, não é porque eles estão querendo, às vezes, mas estão tirando, não, eles estão tentando manter um clube que leva o nome do Tupã. Isso é importante. Então, aqueles que estão nos assistindo, às vezes, ele pode colaborar um pouquinho, não precisa ser muito, colabora um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue manter o Tupã com mais tranquilidade. Fabiana, qual a importância de prosseguir, passar de fases? Primeiramente, eu quero dar uma sequência no que o Walter está dizendo, que o time profissional é feito basicamente quase que com atletas fora da cidade de Tupã. Mas eu quero agradecer, inclusive, Walter, que nós estamos com uma parceria com a ETEC, com a escolinha da cidade de Tupã, com Marquinhos, com os meninos que se dedicam demais, com os garotos de Tupã. Então, nós fizemos uma parceria, eu convidei o Marquinhos para estar junto com a gente nas categorias de base. Então, nós temos o sub-15 e o sub-17 com os meninos da cidade, porque nós estamos visando o quê? Primeiro é preparar cidadão. Esses meninos que vêm de baixo, que são baixas idades, que nem o sub-15, que é garotos de 13, 14, 15 anos, eles precisam estar na escola, eu preciso ver notas, eu preciso ver a presença deles no colégio. Então, isso ajuda bastante, contribui bastante, porque eu presto contas também à Federação Paulista em relação aos atletas. E isso eu acho que é muito importante para a cidade. Nós, além do time profissional, nós termos a base. Por quê? A gente consegue tirar uma quantidade de meninos da rua. Porque hoje, infelizmente, a droga tem consumido muito, 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 muito os nossos jovens. E eu acho que você conseguindo trazer a maior quantidade de meninos para estar dentro do esporte, para praticar um esporte, seja ele o futebol, o basquete, o vôlei, a natação, tinha que ter incentivo maior para o esporte, porque quando você consegue tirar esses meninos da rua, você evita muitos outros problemas, como hospitais, saúde, saneamento básico em relação a isso. Porque esses meninos, eles estão dentro de um esporte, praticando esporte, buscando um futuro para eles. Então, eu acho que isso também é importante. Nós estamos tendo as categorias de base, sub-15 e sub-17. Acompanhe os meninos. O sub-15 tem feito uma boa campanha. Temos meninos ali com futuro promissor. O sub-17, ele está se encaixando, também está dentro daquele planejado que nós temos. Então, assim, são meninos que a gente, a gente tendo um planejamento junto, o Tupanzinho estando junto com a gente no planejamento, a gente já começa a conseguir a ter esses meninos praticando a base, já subindo de uma categoria para outra, até, de repente, um futuro, a gente conseguir ter a maior quantidade de meninos dentro do profissional, sendo da cidade. Esse é o nosso projeto. É um projeto que é longo prazo, porém, volto a dizer, um sub-15, um sub-17 hoje, para mim, ele gera em torno de uns 10 mil reais, mais ou menos, mês. Por quê? Nós temos que pagar o transporte para esses garotos, e olha que é base, é amador. Se, de repente, a gente pudesse conseguir ter o transporte para esses meninos, eu já não precisaria pagar o transporte deles, para eles estarem indo jogar em outras cidades. Mas nós temos aqui uma arbitragem que vem através da federação, porém, ela não é custeada pela Federação Paulista, quem tem que arcar com isso é o clube. Na última arbitragem nossa foi 3.400 reais só de árbitro, mas nós temos que pagar médico, e outras coisas que tem dentro do dia de jogo, porque em dia de jogo, é aquele dia que você tem, eu mesmo não consigo sentar e falar, eu vou sentar agora, vou relaxar e vou assistir. Não, é uma correria o tempo todo, às vezes eu consigo parar uns 10 minutos para falar, puta, né, vamos soltar algumas coisinhas, porque a adrenalina é grande, é o único lugar que às vezes a gente pode soltar um palavrão que, né, que a gente desabafa ali, mas é uma loucura, mas é uma loucura que eu gosto de fazer. Ah, então por que você está lá? Não estou reclamando de forma alguma, é uma coisa que eu gosto de fazer, por isso eu estou fazendo. Tupan, falar um pouco desse avanço nas fases, né, como treinador e também a importância, né, para a estruturação do time. É, com certeza. Pegando o gancho agora da Fabiana que ela está falando, o torcedor tupanense é apaixonado, né, a gente só tem a agradecer ao torcedor que está colaborando, né, está incentivando o time, está indo ao estádio, então isso para nós é gratificante, né, ver o trabalho, né, o reconhecimento que é mais gostoso. Mas hoje, se você não tiver uma base sub-15, sub-17, sub-20, por isso que nós não temos hoje jogador de Tupan jogando no Tupan Futebol Clube, porque nós não temos uma sequência do sub-15, sub-17, sub-20. Então, quer dizer, começa o ano, para, porque a despesa é alta e você não consegue manter. Muitos torcedores cobram isso de mim. Pô, Tupanzinho, tinha que pegar jogador só de Tupan, mas você não consegue pegar jogador só de Tupan se você não tem um trabalho de base. Vai um tempo, né? Você não tem uma sequência, mas você vai conseguir colocar só jogador. Eu queria ter hoje aqui em Tupan 8, 10, 15, 20 jogadores só daqui da cidade, que o custo era menos. Então, a gente não consegue, por que isso? Porque nós não conseguimos manter, não dar uma sequência nesses campeonatos, que é muito caro, como a Fabiane falou. É a sub-15, é a sub-17, agora vai começar a sub-20. E tem o profissional ainda. Então, volta, a gente não consegue ter essa. Então, se você não tiver algum apoio, não conseguiremos fazer isso aí. Então, começa esse ano, o ano que vem vai ser difícil, aí a grana fica curta. Aí, às vezes, você fica tirando dinheiro do profissional, que nós temos dinheiro do profissional para investir, porque o profissional, ele ganha. Então, às vezes, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas, hoje, eles estão trabalhando demais, tanto o Gilson como a Fabiane está de parabéns, junto com o Marquinho da Aiteca, essa junção deles aí está sendo excepcional. Então, tirando esses garotos da rua. Até uma mãe falou para mim, por Gilson, falou, agradeço muito a vocês, vocês estão tirando o meu filho da rua, que estava na droga. Hoje, ele só está pensando em jogar bola. Então, quer dizer, um, pode ser mais. Então, acho que isso é gostoso. Isso é um trabalho gratificante. E nós estamos ali mesmo, é batalhando. O Walter falou, a gente fica pedindo aqui, vai ali, passa, conversa com os amigos. Mas, infelizmente, está faltando um apoio. Mais um pouquinho de apoio, a gente conseguiria fazer um grande trabalho aqui em Tupã. E o nosso resultado é o seguinte, é passar dessa fase e conseguir chegar em uma Série A3, que ia facilitar mais o trabalho nosso ainda, que entra mais uma verba da federação. Fabiana, a gente falou do apoio, dessa ajuda, mas recursos, o time recebe a federação, como é que funciona nessa parte financeira? A federação, a última divisão do Campeonato Paulista, nós tivemos agora uma verba de 30 mil vindo da federação. Desde que eu assumi o Tupã Futebol Clube, Rogério, nós nunca vimos o dinheiro da federação, porque ele é retido já por dívidas passadas. O ano passado, nós tivemos um êxito, quero agradecer ao meu advogado, doutor Vailson, que é lá de São Paulo, ele se disponibiliza de sair de lá muitas vezes, vir para Tupã, para a gente poder conseguir fazer as negociações das dívidas do Tupã. Ele lá me ajuda bastante, junto à Federação Paulista também. Então, quero agradecer ao doutor Vailson. A verba vem da federação, 30 mil em quatro vezes, então, esse 30 mil é dividido em quatro parcelas. no ano passado, nós tivemos o êxito de fazer uma quitação de uma dívida de 1999, porém, ainda ficou um restante dessa dívida para a gente descontar das cotas da federação desse ano, que é Fundo de Garantia, NSS. Então, a gente já tem esse dinheiro, já foi retido para poder fazer esse pagamento, mas nós tivemos o êxito de uma dívida sendo quitada nessa nossa, o ano passado, na nossa diretoria. Eu tenho 35% da renda bloqueada de uma negociação também que fizemos com jogadores, alguma parte da comissão técnica que tinha do passado e alguns atletas que entrou contra o Tupan no decesso do Tupan em 2015. Então, nós temos essa dívida negociada que todo o término de jogo, depois que sai o Bordeiro, e quero dizer que o ingresso é online, então a partir do momento que eu imprimi o ingresso, ele já consta lá na Federação Paulista, já cai direto lá aquilo que foi impresso. Então, aquilo que foi impresso é aquilo que tem que ser vendido. E se houver ingressos de sobra, eu ainda tenho que pagar em cima desse ingresso. Nós pagamos em cima da venda dos ingressos 5% de receita também e fora isso nós temos 35% retido já, que é o término da partida, depois que sai o Bordeiro, depois que a gente faz o boletim financeiro, a gente vai até o juiz, mostra, ele faz a guia e a gente vai e deposita judicialmente os 35% da renda bloqueada. Nós vamos buscar passo a passo aquilo que nós dissemos, a importância de você subir o time para uma série A3 é primeiro que você vai estar já considerando-se primeira divisão, já é uma divisão superior, só quem participa da última divisão do campeonato paulista sabe as dificuldades que a gente encontra, eu graças a Deus eu tenho uma liberdade e consigo ter um bom êxito dentro da Federação Paulista de Futebol, eu faço algumas reivindicações, eu converso com meu presidente sempre, então a gente consegue colocar algumas ideias nossas para eles e eu acho que passando para a série A3 sim, a verba vem melhor da Federação, hoje se eu não me falho a memória tá Rogério, eu acho que hoje na Federação numa série A3 é 140 mil, já é uma diferença muito grande para quem recebe 30, embora sim, esse ano o que eles fizeram? Pelo fato de ter tido 44 equipes, eles colocaram para a primeira fase os 30 mil, se você passar de fase vai ter mais 30, então aquele grupo que passar para a segunda fase vai ter mais esse valor da Federação Paulista, então a importância porque daí a gente já começa a diminuir as dívidas que nós temos junto a isso e aí a gente já começa a conseguir trabalhar um pouquinho melhor, tendo um recurso um pouquinho a mais, mas a gente busca todos os dias, todos os dias na venda do ingresso, o torcedor contribui bastante com o Tupan Futebol Clube, não podemos dizer que o torcedor não seja um patrocinador da equipe, o torcedor também é um patrocinador da equipe, mas lembrando que ele compra o seu ingresso, ele vai lá, assiste o jogo, muitas vezes eles esperam um grande espetáculo, a gente até pede desculpa porque muitas vezes a gente não consegue colocar aquilo que a gente trabalhou na semana dentro de campo, mas ele está ali para prestigiar, para assistir, para ver o Tupan Futebol Clube em campo. E eu acho que é isso, trabalhamos, eu faço a minha parte administrativa, então desde que eu assumi o Tupan, eu que me preocupo com os laudos, vencimentos de laudos, buscando sempre a ajuda, porque os laudos do estádio é feito pela Prefeitura Municipal, para ter ali todos os jogos, inclusive de ontem, que nós não pudemos participar de estar vendo que foi o primeiro de maio, no dia do trabalhador, que teve ali um grande espetáculo dentro do estádio com várias equipes amadoras ali fazendo um campeonato, mas nós tínhamos o nosso compromisso com o time principal, com o time profissional, fomos até a cidade de José Bonifácio, ali tivemos a nossa partida, infelizmente não veio o resultado positivo que esperávamos, mas eu havia já dito ao Tupan, eu falo Tupan, eu às vezes prefiro jogar com o time que é o principal lá em cima, que está na tabela, do que às vezes aquele que está lá embaixo, porque eles jogam mais sem compromisso, mas foi um jogo grande, foi um bom jogo, e a que a gente conversa bastante também agora é ter tranquilidade, porque nós já temos um jogo no sábado, é ter tranquilidade, é ter tranquilidade com a equipe, nós já conversamos com os meninos no término da partida, ó, quando perde, todo mundo fica com a cabeça quente, mas a gente sempre fala, ó, agora é tranquilidade, vamos tranquilidade, ontem foi ontem, hoje já é outro dia, então nós vamos trabalhar hoje, nós já temos um treino marcado para mais tarde, vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar amanhã, para sábado novamente acontecer, e sábado nós temos sub-15, sub-17 pela manhã, então a partir das nove horas da manhã, a gente coloca a equipe do 15 para jogar, vai jogar contra o bandeirante de Birigui, sub-15, eu, sub-17 na sequência, terminando isso, nós já vamos dar aquela limpeza geral no estádio, limpar a vestiária, ajeitar tudo, para o jogo das 19 horas com o profissional, então, Tupan e? A noite é o Tupan e Fernandópolis, vai ser jogão aí que, né, a gente espera contar com todo mundo. Tá certo, Fabiano, obrigado pelas suas palavras, Tupan, antes da gente encerrar, eu queria ouvir a sua opinião, você que é um atleta, que jogou profissionalmente aí, até hoje, reverenciado, né, não só por aquele 16 de dezembro de 1990, mas por toda a sua trajetória, né, profissional. O futebol, ele demora um pouco para apresentar mudanças, né, o futebol, desde que no Brasil, Charles Miller trouxe para o Brasil o futebol, começou toda aquela história, poucas mudanças ocorreram, agora, nós estamos acompanhando várias mudanças, regras novas agora para o campeonato e a questão do VAR, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, né, porque a gente sabe que não chega as divisões, que não são a primeira divisão, as divisões menores, não chega a questão do VAR e essas mudanças, assim, como é que você vê essas mudanças? Bom, na minha opinião, eu gostei, né, porque às vezes a equipe não é prejudicada, às vezes sai um gol legítimo, né, e o VAR está lá, já fala, foi gol, ah, não foi gol, eu acho que só está demorando um pouquinho ainda, né, mas com o tempo isso aí vai melhorar cada vez mais. E o futebol é isso, né, o futebol é muito dinâmico, muda muito, porque a gente fala, eu falei para o Gilson que nós estávamos conversando, montamos um time rapidinho, em dois meses, né, naquela loucura toda de formar equipe, e vocês sem dinheiro, sem nada, e correndo atrás, mas graças a Deus montamos uma equipe competitiva, perdemos uma partida aí que às vezes na derrota você tira muita coisa. Aprende muito também. Aprende muito, então nós temos que em busca disso aí, porque nessa divisão, Rogério, é o seguinte, você tem que matar os jogos em casa, você tem que ganhar em casa. Então, agradeço muito ao torcedor, o torcedor está comparecendo, está incentivando os 90 minutos, e os jogadores dentro de campo, aqui na Alonção, estão correspondendo à expectativa, isso que é o mais importante. Tivemos esses tropeços, como falei, a equipe não jogou bem, mas tivemos várias oportunidades de matar o jogo, em dois contra-ataques perdemos, mas é ter tranquilidade, estamos no caminho certo, espero que a torcida agora, dia 4, às 19 horas, compareça a Alonção, lota a Alonção lá, para que a gente possa sair com uma boa vitória, porque agora é jogo de líderes, Tupã e Fernandópolis, então quem ganhar vai estar na cabeça. Está certo, parabéns pelo trabalho que você vem realizando, a presidente também, Walter. Bem, só para, sei que o nosso bloco está encerrando, mas para dizer ao pessoal que vá ao estádio, claro, sábado, para incentivar o Tupã e o Fernandópolis, que é importantíssima a presença, como a Fabiana falou, e sobre a questão financeira, só para finalizar, às vezes o poder público precisa, claro, ajudar, e tem que ter condições para isso. Nós estamos agora tentando negociar uma dívida do Tupã, que essa dívida vem de longo tempo, mas tem uma parte dela que está na justiça, e essa dívida precisa ser paga, parcelada, nós estamos tentando fazer, até que para nós, o poder público, possamos estar ajudando mais. Então, o Gilson, o Fabiano, ele está correndo atrás disso aí, acredito que semana que vem isso aí já esteja, tomara que esteja pronto, para que nós possamos ajudar um pouquinho mais ao Clube Tupã, Futebol Clube, para que eles possam trabalhar mais tranquilo. E agradecer, mais uma vez, ao Tupãzinho, esse trabalho que vem fazendo, ao Fabiano, ao Gilson, e torcer, para que, primeiro, que nós consigamos passar de fase, que eu acredito que vamos passar, que nós possamos ter acesso a outra divisão, para vir mais recursos, e aos torcedores, como eu falei, empresários, que estão nos assistindo, colaborar na medida do possível, já colaboram, não é fácil, mas colaborar na medida do possível, para que nós possamos aí, Tupã, alçar voos melhor, Tupã, que já teve tanta história bonita, Tupã, que foi aqui palco de tantos jogos, com primeira divisão, com palmeiras, com tantas coisas, então, é isso e aquilo que nós precisamos, é isso que nós precisamos, nós precisamos ter alegria no futebol, para isso nós precisamos ter estrutura, então, muito obrigado, aí, o pessoal que está aqui, e a você que está em casa, nos assistindo. Muito bem, nós encerramos aqui, o programa Ponto de Vista, hoje nós falamos sobre, o Tupã Futebol Clube, recebemos o vereador, Walter Moreno Ponhoce, e como convidados, Tupãzinho, treinador atual do time, e a Fabiane, que é a presidente, do Tupã Futebol Clube, além de todo o trabalho, que o time desenvolve, fica também o convite, para acompanhar os jogos do Tupã, aqui no nosso município, neste sábado, às 19 horas, Tupã Futebol Clube, e Fernandópolis, os dois times, que estão na liderança, e que farão o jogo, certamente, quem for ao estádio, vai gostar muito, de acompanhar essa partida. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia, e até um próximo programa. Tupã Futebol Clube, Tupã Futebol Clube, Tupã Futebol Clube,